Olá, neste vídeo a gente vai continuar a parte de mecânica respiratória, falando especificamente sobre a parte de fluxo e resistência das vias aéreas. Ao longo do vídeo, nós vamos conversar sobre três tópicos dentro dessa parte de fluxo e resistência. A gente vai começar falando um pouco sobre algumas noções de fluxo nas vias aéreas, como por exemplo, a equação que determina o fluxo. Vamos falar sobre os tipos de fluxo aéreo, porque existe um tipo de fluxo chamado laminar, o fluxo turbulento e outro. E, por último, vamos falar sobre os determinantes da resistência nas vias aéreas. Bom, antes de tudo, a gente tem que relembrar lá da física como que é calculado o fluxo em uma via qualquer, um tubo qualquer. Bom, você tem fluxo quando você tem uma diferença de pressão entre duas regiões. O fluxo vai ser determinado por essa diferença de pressão e pela resistência que separa essas duas regiões. Vamos aplicar isso para a mecânica pulmonar. Você tem lá o pulmão, o diafragma se contrai, ele abaixa e aumenta o volume dos pulmões. Com o aumento do volume dos pulmões, a pressão dentro dos pulmões diminui e a pressão do meio externo fica maior do que a pressão dentro dos pulmões. Consequentemente, com essa diferença de pressão, você tem a entrada do ar na via aérea. Tá, mas isso todo mundo já sabe. O que talvez seja uma informação nova é como que é calculado a resistência nas vias aéreas. A resistência nas vias aéreas pode ser calculada de uma equação derivada da equação de Poiseuí. Dessa forma, a resistência vai depender de três principais fatores. Vai depender do valor de N, em que N é a viscosidade do fluido. Vai depender do comprimento do tubo e, principalmente, vai depender do raio do tubo. Perceba aqui que o mais importante, o fator mais importante na determinação das variações da resistência nas vias aéreas é o valor do raio dessa via. Então, suponha que você tenha uma redução pela metade do valor do raio. Você levando isso à quarta potência, você vai ter um aumento na resistência de 16 vezes. Por aí, você já dá para ter uma noção do quanto que vai ser uma situação angustiante para um asmático durante uma crise asmática, porque ele vai diminuir o raio dos bronquios, dos bronquios, e, consequentemente, vai aumentar muito a resistência ao fluxo aéreo. Com isso, fica muito difícil a entrada e a saída de ar. Bom, agora que a gente já sabe como calcular a resistência numa determinada via aérea, a gente tem que ter uma noção de que não existe só um tipo de fluxo nas nossas vias. A gente, basicamente, tem três tipos de fluxo. A gente tem o fluxo chamado laminar, seria aquele fluxo ideal, aquele fluxo fluindo bonitinho ali, com as linhas da velocidade de fluxo correndo paralelas ao eixo do tubo. A gente tem o fluxo transicional, que é aquele fluxo mais ou menos ali, com algumas linhas não paralelas ao eixo do tubo. E a gente tem o fluxo turbulento, que seria aquele fluxo caótico, sem organização nenhuma. Como acabei de falar, o fluxo turbulento vai ocorrer em elevadas velocidades de fluxo. Enquanto o fluxo transicional vai ocorrer em velocidades intermediárias, e o fluxo laminar vai ocorrer em velocidades relativamente baixas de fluxo. Mas aí você se pergunta, bom, como que eu vou saber quando que um fluxo vai ser laminar, transicional ou turbulento? Bom, você pode estimar mais ou menos quando que um fluxo vai ser turbulento a partir do cálculo do chamado número de Reynolds, que é calculado pela fórmula mostrada aqui. O número de Reynolds vai depender do raio do tubo, da velocidade média do fluxo no tubo, da densidade do fluido e da viscosidade do fluido. Se o tubo for reto, tudo bonitinho lá na nossa via aérea, a gente estima que o fluxo vai começar a ser turbulento com o número de Reynolds acima de 2.000. Mas mais importante do que saber a fórmula do cálculo do número de Reynolds ou a partir de que valor o fluxo vai se tornar turbulento, é saber qual que é o padrão de fluxo predominante nas nossas vias aéreas. Quando a gente vai analisar o tipo de fluxo que predomina nas vias aéreas do pulmão, a gente percebe que a gente tem a predominância de um tipo transicional de fluxo se a gente olhar assim no aspecto geral do pulmão. Agora, quando a gente vai lá para nível de brônquio principal e traqueia, a gente observa já a presença de um fluxo característicamente turbulento, enquanto que o fluxo laminar vai ser observado lá nas vias terminais da via aérea. A gente já sabe como que calcula a resistência em uma via aérea. A gente viu que o principal determinante da resistência vai ser o raio do tubo. E agora a gente vai ver aqui como que essa resistência vai sofrer modificação numa mecânica respiratória. Antes de falar dos determinantes, é importante a gente ter uma noção da resposta dessa pergunta aqui. Qual seria o local de maior resistência nas vias aéreas? Bom, a gente pensa, a resistência é determinada principalmente pelo raio da via. Ou seja, vai ter maior resistência aquela via que tiver o menor raio. Aí a gente pensa lá nas vias terminais, lá nos bronquios terminais. Mas não. A resposta é que o local de maior resistência nas vias aéreas vai ser ali nos brônquios de médio calibre. Se você for analisar isso graficamente, progredindo na via aérea aqui pelo eixo X e no eixo Y você ter a resistência, você vai encontrar a maior resistência ali nos brônquios de médio calibre. E por que isso ocorre? Bom, imagina que você tem ali os seus brônquios e suas respectivas áreas de secção transversal. Analisando aqui, você tem uma área bem grande com raio grande. Ou seja, a resistência teoricamente é baixa. Mas aí você compara com a resistência lá nos bronquios terminais e analisa a área de secção transversal de cada um deles. É uma área de secção bem pequenininha. Mas se você for juntar cada área de secção transversal de cada bronquio terminal, você vai obter uma área de secção total muito maior do que a área de secção, por exemplo, comparada com a dos brônquios. Por causa disso, nas vias terminais, você vai ter uma resistência muito menor do que comparado com as vias médias ali, ou mesmo nas vias iniciais. Feito esse parêntese, agora vamos aqui para quais são os fatores que determinam a resistência nas vias aéreas. A gente já sabe quais são os fatores determinantes lá da fórmula, mas vamos pensar aqui na questão da mecânica respiratória. O primeiro fator determinante da resistência nas vias aéreas que a gente tem que lembrar é o volume pulmonar, porque a resistência nas vias aéreas vai variar conforme o volume pulmonar. Para entender como que funciona isso, vamos ali ilustrar com duas situações. Imagina primeiro o pulmão aqui, ele está em uma posição neutra, uma posição de equilíbrio em um volume V0. A medida que o pulmão vai expandindo, a via aérea se expande junto com ele, porque a via aérea está ligada no interstício pulmonar. Portanto, se o pulmão expande, o interstício vai puxar a via aérea e vai expandir junto com o pulmão. Então, de uma forma bem exagerada, imagina que quando o pulmão aumenta de volume, a via aérea aumenta de calibre junto com o aumento de volume. Portanto, em maiores volumes pulmonares, você tem uma diminuição da resistência nas vias aéreas devido a um aumento do calibre dessas vias. E o raciocínio inverso é correto também. Se você tem volumes pulmonares mais baixos, as vias aéreas vão estar mais fechadas. Consequentemente, a resistência vai ser maior. O segundo fator e um dos mais importantes determinantes da resistência nas vias aéreas é a musculatura lisa-brônquica. Essa musculatura lisa presente lá nos brônquios, ao se contrair, ela diminui o calibre da via aérea, aumentando a resistência local. Tá, mas como que é feito o controle da contração dessa musculatura lisa presente nos brônquios? É feita basicamente pelo sistema nervoso autônomo, principalmente pelo sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático vai atuar nessa musculatura lisa-brônquica através de receptores adrenérgicos chamados beta-2. Imagina lá na seguinte situação que você está numa situação de luta ou fuga, ou seja, sei lá, você de repente leva um susto ou começa a ficar com medo e aí você ativa o seu sistema nervoso autônomo simpático. Você começa a liberar adrenalina e noradrenalina na circulação e a noradrenalina vai atuar nesses receptores beta-2 presentes lá na musculatura lisa-brônquica. Com isso, o que você vai ter? Você vai ter um relaxamento da musculatura lisa-brônquica e, consequentemente, as vias aéreas vão se dilatar, vão ficar com menor resistência e com maior calibre, permitindo o melhor fluxo aéreo. Por quê? Numa situação de luta ou fuga, você precisa respirar melhor, digamos. Então você tem que diminuir a resistência das suas vias aéreas. A gente não pode esquecer também que nessa mesma musculatura lisa-brônquica também tem receptores para fibras do sistema nervoso autônomo parasimpático, que são receptores para acetilcolina e eles vão ter o efeito justamente contrário ao do sistema nervoso autônomo simpático. Ou seja, com a ativação do parasimpático, você vai ter contração da musculatura lisa-brônquica e aumento da resistência das vias aéreas. Para vocês terem a noção da importância desses receptores adrenérgicos do tipo beta-2, é nesses receptores que vão atuar as principais medicações contra as crises de asma em pacientes com essa respectiva doença. Essas medicações vão atuar ativando esses receptores beta-2, relaxando a musculatura lisa e permitindo uma melhor ventilação pulmonar, melhorando a crise asmática. Bom, e ao final dessa aula, a gente já deve ter a capacidade de responder a pergunta como essas daqui propostas. Então, só revisando em que local se concentram as maiores resistências nas vias aéreas. Como a gente viu lá, as maiores resistências são concentradas ali nos brônquios de médio calibre. Para prever o tipo de fluxo em uma determinada via aérea, se vai ser laminar, se vai ser turbulento, se vai ser intermediário, a gente vai avaliar a partir do número de Reynolds, que vai ser mais ou menos uma estimativa grosseira de quando a gente teria um fluxo turbulento. E, por último, os fatores determinantes da resistência nas vias aéreas. Além daqueles que a gente viu lá na equação do cálculo da resistência, a gente tem que lembrar que a resistência vai ser determinada pelo volume pulmonar e também pela ação da musculatura lisa-brônquica. E é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvidas, sugestões ou críticas, pode entrar em contato aqui pelos comentários ou pelo e-mail do canal. Se você gostou do vídeo, pode dar o seu joinha aí, que isso vai dar uma força brutal para a gente. Valeu, falou, tchau!